Reunião da Frente Parlamentar pela Criação e Preservação dos Tinos de Guerra de São Paulo discutiu a criação de novas unidades no Estado. A Frente faz um intercâmbio entre as prefeituras e o exército para auxiliar nas resoluções de entraves necessárias para manter essas instituições que dão aos jovens a oportunidade de prestar o serviço militar inicial. Os TGs permitem de forma criativa e econômica que jovens residentes em cidades do interior do país possam prestar o serviço militar. O Estado de São Paulo tem 76 tiros de guerra. Outras 15 prefeituras solicitaram ao comando do exército a criação de novas unidades. Esses pedidos estão sendo analisados e novos tiros de guerra podem ser criados em até dois anos. É muito importante porque é um acordo de cooperação entre o exército brasileiro e as prefeituras. O exército brasileiro não dispõe de recursos para a criação de tiros de guerra. Quem é o diretor dos tiros de guerra e faz a manutenção e a conservação dos prédios dos tiros de guerra são as prefeituras. Nos tiros de guerra, o exército fornece aos instrutores o fardamento e os equipamentos. Durante 40 semanas, os jovens recebem treinamentos de instrutores do exército com uma carga semanal de 12 horas. A gente vê a dificuldade que os TGs encontram para se manterem, porque uma vez que é a prefeitura que ajuda na preservação. E a gente vê que algumas prefeituras às vezes não têm uma condição adequada. O deputado estadual Tenente Coimbra é o presidente da frente parlamentar que foi criada para ajudar na instalação e manutenção dessas instituições. Infelizmente, a gente vê alguns tiros de guerra que são abandonados pela prefeitura, não têm os recursos devidos e algumas prefeituras que querem ter um tiro de guerra. Então, essa frente parlamentar vem nesses três lados. Primeiro é o contato com a prefeitura para a manutenção e o cumprimento dos contratos já existentes. A manutenção específica do tiro de guerra com a destinação de emendas que vamos fazer para a maioria dos tiros de guerra. E a criação de novos tiros de guerra, buscando sempre resgatar o civismo, o patriotismo e trazendo em cidades que não têm unidades militares a opção do jovem de 18 anos poder servir a patriação.